E aí, tô voltando agora do treino, tô voltando agora pros treinos, né? Tô em casa sem treinar. Agora eu vou meter o... Mais leve, eu tava fazendo com esse aqui, ó. Eu vou voltar gradativamente, tá ligado? Pra não ficar forçando coluna, não estragar nada, tá ligado? Voltar devagar, vou progredindo, até eu chegar ao ápice de novo, que é o peso mais pesado. E se eu voltar mesmo, querendo 11 dias sem treinar, aí tu volta querendo secão, porra. Voltar no top. Aí tu acaba se lesionando, ou zoando a tua articulação. Então eu vou fortalecer bem o tendão e músculo, tá ligado? Pra quando eu ver que eu tô bem, eu sinto que eu tô bem, tá ligado? Tu pega assim na barra e fala assim, porra, tô legal. Aí eu vou voltar pras barras grandes. O bagulho é superar também, hoje eu me superei, irmão. Pode ter com o feio. Aí eu vim na preguiça, tá ligado? Mas eu vim. É superação, bagulho. Tá pesado, ó. Tá pesado isso aqui, ó. Pegava isso aqui, eu tava pegando isso aqui no final do tempo. Eu vou pegar ele de novo, eu vou passar pra ele, depois pra ele. Não, eu não sei que fazer nada. Já ganhou, né, irmão? Tá pesado, tá pesado. Tá pesado. Então, é... Aí, perdia tudo. Aí, perdia tudo. Fala que aqui até aguenta. O problema é aqui, ó. Fica uma cara assim, sem rio. Aqui parece que fica meio mole, assim, o rosto aqui, tá vendo? Não é a base, a base do corpo, tá? Não é a base, tá ligado? A base aguenta. O fode é o sustentar o... Não é a base aguenta, não é a base aguenta, não é a base aguenta. A base aguenta, não é a base aguenta. o maluco está usando o pezinho depois eu faço o pezinho que está usando ele é meio autoridade vamos fazer esse aqui esse aqui é para quem está andando quem não está correndo está andando se está andando dá para fazer esse só para andar também vou descostas olha o rastro ficar no chão sabe o que eu pedia para fazer pegar aquele bagulho da eco barreira de limpar o chão e fazer você pode adaptar para o corpo você tem aquele bagulho da eco barreira que tu puxa fica os lixos dentro da peneira se tu adaptar para o corpo como se fosse um colete alguma coisa assim tu acaba por fazer um bagulho eco-friendly não é mesmo pode acabar com essa fase não é mesmo não é mesmo essa fase não é mesmo só isso também não é mesmo que a gente que a gente que a gente que a gente é Caralho, estou legal? Caralho, estou cansando muito rápido, estou cansando demais, sem gás, sem acostumar, estou acostumado a pegar um gás bom, estou cansando rapidão, foda, olha as costas. Lateral. Caralho, estou cansando. 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 Caralho. Caralho, estou cansando. Vamos lá, vai lá. Vamos lá. O tamanho. Eu vou ficar muito staff. Isso não é foda, né? Ficar muito staff... Aí nem vem amanhã, tá ligado? Tá tão cansado Vou fazer perna, tá meio danger fazer perna aqui Mas Olha os passarinhos voaram Tá meio danger fazer aqui, mas Vamos ver, né? Vai ter o resto de relógio aqui Какое чудо Какое чудо, mano Certo Tic-tic-tulators Tic-tac Tic-tac Vamos, vamos, voltando mais, aqui a gente faz tipo um circuitozinho, não é o ideal, né velho, não é aquele, porra, não é o treino do crossfit, nem do cross training, mas aqui é o beat training, né mano, a gente faz o que é possível, ó, e outra, academia é quase, hein, ó, academia, academia aqui, ó, toda essa área aqui, academia, é quase academia, mano, E aí E aí Agora abdominal, galera. Falou, vou terminar o vídeo aqui. Ninguém gosta de ver, né, velho? Mas é preciso fazer, né? Aí amanhã a gente volta já fazendo o deltóide. Aí lá pra domingo ou sábado do mito, já volta fazendo o peito, tá vendo? Aí fazendo o peito, tu consegue de boa. Com certeza.